Olá, todos sabem que o Brasil é um país do café. Somos há décadas os primeiros na produção e na exportação. Em 2023, a produção brasileira foi da ordem de 55 milhões de sacas. Dessas, 39 milhões, 71% foram destinadas à exportação. E não fossem os entraves, as dificuldades logísticas, talvez tivéssemos exportado mais 2 milhões de sacas, segundo as informações do Conselho dos Exportadores de Café, o C-Café. Entre os cinco principais compradores de café brasileiro estão, em primeiro lugar, os Estados Unidos, 16%. Em segundo lugar, a Alemanha, 13%. Depois vem a Itália, o Japão e a Bélgica. Agora, a sexta posição é que andou mudando muito. A China, que em 2022 era o vigésimo importador de café do Brasil, passou para a sexta posição e importou, ano passado, 1 milhão e meio de sacas. E vai continuar aumentando essa compra de café do Brasil. O Brasil exporta uma grande variedade de cafés. Claro que, em primeiro lugar, o café arábica. Foram 31 milhões de sacas, 78%, um pouco mais, das exportações. Depois, quem cresce muito é o café robusta, o canéfora, 5 milhões de sacas, 12%. Mas o que também está crescendo é o café industrializado, o café solúvel, torrado, moído, 4 milhões de sacas, cerca de 10% da exportação. Além disso, entre todos esses cafés, existem os cafés gourmet, certificados. Eles atingiram, ano passado, 18% das exportações brasileiras. Ou seja, valores agregados, produtos de maior qualidade, cresceram 4%, principalmente destinados à Europa e Estados Unidos. Ou seja, com toda essa diversificação do café na exportação, talvez não seja mais tempo de se falar de café do Brasil, mas de cafés do Brasil.